Amigos e amigas de Itacambeira, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Ronaldo de Cruzelina, 77123. A sua principal bandeira de atuação é a agricultura integrada à saúde e também apoiar a melhoria do transporte escolar da saúde. Para o prefeito Moisés de Vicentão, vice Zequinha, 40 e vamos juntos. Amigos e Amigos e Amigos e Amigos.